Nesse vídeo eu vou te ensinar como plantar jabuticaba para que ela produza muito mais rápido. Eu vou te mostrar como são os preparativos iniciais, o que a gente deve considerar antes para que a nossa jabuticaba realmente produza mais rápido. Vou te mostrar como preparar o local de plantio, realmente tudo que você precisa saber para que a sua jabuticabeira produza cada vez mais rápido, tá? Se você está chegando agora e não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de alimentos orgânicos. Então quer mais vídeos como esse? Já vai clicando aqui no botão de inscrever-se, claro. Ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. A primeira coisa que a gente deve fazer para plantar aqui a nossa jabuticaba é escolher o local adequado. Onde é que você vai escolher? Você vai plantar ela em vaso ou você vai plantar ela em algum lugar livre, em alguma área livre, como é esse meu caso aqui. Nesse caso aqui, como eu vou plantar aqui, o que a gente deve fazer? A gente deve preparar aqui a cova dela pelo menos uns 15 dias antes, é isso mesmo. Não só a jabuticaba, mas todas as plantas, elas precisam ter ali o seu local preparado com antecedência. Nesse caso, como ela é uma planta aqui de torrão, então eu preparei esse local agora, mas eu vou colocar aqui algumas coisas que já estão prontas, não tem nenhum tipo de problema da gente colocar agora. Mas, claro, como eu falei, o indicado é que você prepare com antecedência, pelo menos uns 15 dias antes aí o local onde você vai plantar a sua jabuticabeira. E para que a nossa jabuticabeira produza cada vez mais rápido, tem algumas coisinhas que a gente deve saber. A primeira coisa, se você for plantar por semente, praticamente você vai esperar aí 10, 15 anos. E se você cuidar bem dela, tiver todos os cuidados que ela realmente precisa, entre 10 e 15 anos ela poderá produzir. Claro, ninguém vai querer esperar esse tempo todo. Então a gente tem que plantar de uma forma diferente para que a gente produza, para que ela produza mais rápido e a gente tenha essa colheita mais rápida. Então, nesse caso, já comprou. E quando eu fui comprar essa daqui, inclusive, que eu não fui eu quem plantei, essa daqui eu já adquiri ela pronta, custou R$70 aqui. E tinha maiores que custavam muito mais. Inclusive, ela falou que aquela outra era enxertada, essa daqui não sabia se era. A questão é que a jabuticaba, ela não é uma planta de enxerto. A forma de plantio dela, a forma que eles tiram essas mudas é através daquelas brotações que nascem nas raízes. Sim, a jabuticaba, de acordo com o que ela vai se espalhando ali em suas raízes, ela solta algumas brotações. E essas brotações é que são tiradas com um pedaço da raiz ali e são replantadas nesses lugares para serem vendidas, para serem reproduzidas, para serem comercializadas, enfim, para ser plantada em um outro local, certo? Então, é importante a gente saber disso, que elas são por raízes, brotações das raízes, não por enxerto. Mas vamos ver agora quais são os procedimentos, o que a gente deve fazer para que ela realmente produza mais rápido. Como eu falei, a gente deve fazer esse preparo da cova antes, certo? Se você não sabe como preparar uma cova, eu vou deixar aqui no card como você deve fazer e, claro, vou deixar também o link na descrição para que você veja como preparar uma cova. Esse preparo de cova é muito importante para as suas frutíferas melhorarem a produção, frutificarem mais rápido. Bom, como eu não preparei, eu vou melhorar aqui um pouco a acidez do solo, corrigir a acidez do solo e como a gente deve fazer? Com cinzas de queimadas, tá? Não usa cinza de churrasqueira, cinza normal que não foi para churrasqueira. Então, vou colocar aqui um pouquinho. Embora a jabuticabeira, ela permita um solo um pouco ácido, mas mesmo assim, a gente vai proporcionar aqui o terreno melhor possível para ela. Como eu falei que não preparei antes, eu vou também colocar aqui esterco, mas, claro, esse esterco aqui já está curtido, certo? Olha só, já está pronto para ser usado. Então, vou colocar aqui um pouquinho. Só um pouco mesmo. Depois, a gente vai estar fazendo aqui essas adubações e a gente vai estar trazendo mais esterco para esse local. E agora, a gente vem aqui com a nossa muda. Então, observa aqui, aqui está a nossa muda de jabuticaba. É uma muda que deve medir aqui em média entre 50 e 70 centímetros de altura. Como eu já preparei aqui o local, olha só, a jabuticabeira, ela é uma planta que é sensível a transplante. Então, o que a gente deve fazer? Quanto menos a gente mexer aqui nesse torrão, melhor. Então, eu vou cortar ele aqui para que ela não sinta muito essa mudança. Vou fazer um corte de um lado e do outro. Observa aí, você fez um corte de um lado e do outro, ela ficou dessa forma. E como eu falei, muito cuidado para não mexer aqui no torrão dela. E agora, a gente vai colocar aqui no local. Como ficou esses lugares do lado, eu vou colocar aqui um pouco de esterco. Esse esterco já está curtido, então não tem nenhum tipo de problema. E olha só, depois da gente fazer isso, a gente vai trazer aqui um pouco de terra. Apertar aqui bem, para que ela fique em uma terra mais compactada. E depois que a gente faz o transplante, a gente vem aqui e coloca bastante água. Isso aqui vale não só para a jabuticaba, isso aqui vale para todas as plantas. Então, você coloca aqui água com abundância nessa primeira vez. E a jabuticaba, ela é uma planta que gosta de lugares secos, lugares com pouca água. Então, depois a gente pode tirar aqui essa valazinha que a gente fez aqui ao redor e deixa só ela. Regas a gente não faz muito, pois a jabuticabeira não gosta de muita água. Como eu falei, ela é uma planta de terreno seco, de lugares secos. E como a gente viu, os procedimentos são simples para que a gente planta jabuticaba. Mas se você não tem uma planta adulta onde possa tirar aquelas brotações, o que eu recomendo é que você faça como eu aqui. Você compre uma muda para que você possa plantar ela. Senão você vai esperar demais. Não sei se vale a pena a gente estar esperando tanto. Então, se você tem essa oportunidade, compra, adquire a sua planta e faz ela. Coloca ela que com certeza ela vai produzir mais rápido. A gente cuidando bem dela agora, daqui a um ano, dois anos, ela já deve produzir. É uma planta que já está grande, num tamanho razoavelmente bom. Então, a produção dela será muito mais rápida. E se você gostou desse vídeo, claro, deixa aquele like e clica para se inscrever aqui no Pomariotas Sustentáveis. E se você ainda está com dificuldade, ainda quer mais formas de plantar, de adubar, de cuidar das suas plantas, eu criei o curso Horta Caseira Sem Segredos. Ele vai te ensinar, mesmo do básico ao avançado, como você ter suas plantas, como você produzir, inclusive, sem gastar nada. Eu vou deixar aqui e também na descrição o link para que você possa acessar o curso de forma mais facilitada. Renato Pomariotas Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.